tá gravando já a gente foi lá buscar o zé foi lá buscar é um pouquinho sim a gente não saiu do hospital um pouquinho depois volta e olha e além disso sair do hospital todo mundo achou que eu tava ruim eu não tô ruim não viu e vocês acham que eu fui embora eu não fui eu estou aqui na récord no ar já mataram a fabiola raiper vou matar a fabiola olha que lindo adoro isso aqui ó tem uma em casa eu tenho mas a minha é de cristal verdadeiro né é uma vez quebrou e a empregada chorou ficou triste que quebrou falei fica tranquila dei uma pra ela compra um apartamento ébi o que você tá tendo porque está no hospital que aconteceu com você menina eu fui só para fazer o cabelo lá fazer o cabelo eu conheço toda a equipe olha os bombeiros que não tá mostrando mas o mais linda olha eu tô passando mal em bombeiro é um negócio bombeiro é um negócio e eles têm um negócio ele apaga o fogo é a mangueira eu adoro brincar de água na lélio tinha uma mangueira boa mas já não estava muito boa não então eu só regava flor a uma pausa nem câmera cara o cácio depois eu quero te mostrar tá a mangueira é não e eu fui lá porque eu conheço médio que gostou do mundo aí ele falou assim me ligou de manhã rebi eu falei sim meu rei do aí eu falei aí é de sentado onde agora eu falei com em casa mas estou bem Não tô viva. Ele falou, vim aqui, quero lhe ver. Menina, saiu em todos os lugares que eu fiquei ruim, que é isso, que é aquilo, mas eu não posso deixar de agradecer aquela menina lá, Redes. Como que é o nome dela? Jornalista? A Raipers? Não, a Rede, Andréia Rede. Como que é, gente? Raide. Adriana Raide. Adrianinha, você é um pitel. O que que a Adriana Raide falou de você? Ela sempre me elogia. Ela faz uma coisa lá com o Percival. O Percival já foi? O Perci, não. O Perci tá aí. Tá vivo? O Perci... Olha, isso aqui não é meu fim, não, né? Fazendo tricô. Não, não. Isso daí... O Perci gravou um tricô com a gente, inclusive, outro dia. Eu gosto. O Perci, ele comenta tudo, né? O Perci tinha que ir pra fazenda, mas eu não sei se ele chega os três meses. Não sei se ele vai levar o azul. O azulzinho. É o bichinho de cimação dele, viu? Nada de remédio. Você era amiga da Inair Belo? Muito. Na Irbe... Na Irbello foi. Na Irbello... Eu fico emocionada. Na Irbello foi. Na Irbello foi. Lolita foi pra Moca também, né? Lolita tá na Moca, morando aqui, não é? Tá junto com a Na Irbello. É, não. Lolita não morreu. Lolita morreu. Lolita morreu, Zé? Não, Lolita não. Zé? O Zé que sabe. Não, Lolita não. Nossa, não me faça isso que agora eu volto. Eu pra mim, eu não sei, pra mim todo mundo morreu até que prova em contrário. Mas eu tô adorando estar aqui com você. Eu também tô adorando, Ébe. Me conta o senhor, como tá a RedeTV? Tão te pagando? Então, essa parte... Alguém te pagou até agora? Eu vou fazer o coraçãozinho, que significa, pelo amor de Deus... Significa isso. Graças a Deus, o ator, o menino que é um luxo, o Thiago Barbaré. Barnabé, né? Barnabé. É, Bárbaré. Ele não tá mais, né? Não. Não, fizeram meio que um negócio com o menino. E eu não quero nem falar nisso. Agora se ele vai receber, eu não sei. Não pagaram ele ainda? Pagaram. Ah, pagaram ele. Pagaram o tapa na cara dele. Pagaram a minha mão na sua fuça que pagaram. Mas eu quero mandar um beijão pra Mônica, pra família Milcaratão. A família Milcaratão. A Danizinha e apenas pra Luciana Gimenez. Só. Essas pessoas estão no meu coração. Só essas. A Danizinha tá sabendo responder as coisas direitinho. Ela já entendeu que são 365 dias só ao ano, não são 367? Não, eu que passei errado a conta. Ah, bom. Você foi olhar o seu saldo. Lá em Las Vegas, eu olho tudo errado. Esses dias eu saí com o papel higiênico passado aqui, que eu pensei que era uma faixa. Eu olho tudo ao contrário. Por que você não volta pro seu Silvio? Eu vou. O Silvio me ligou, é verdade, e falou assim, Hebe. Eu falei, diga. Ele falou, Hebe. Eu falei, fala. Ele falou, lalala. Eu falei, tô indo. Só que eu acho que entenderam que eu tô indo pro baú. E não é pro baú, eu tô indo pra lá. Mas deve dar uma saudade, né? Porque aqui tem Silvio Santos, não se compreta com, sei lá. Muito tempo, muito tempo juntos, né? Nunca namoramos, nunca fizemos nada, né? Porque o Silvio, ele é judeu, né? Isso. Então tem medo dele me judiar. Ô Zé, acorda pra vida, me contrata. E olha, é por meio de um milhão e meio. Fico com meio. Meio de um milhão e meio. Dá quanto? Não sei. R$650,00, é isso? Acho que é menos que a Fazenda, vai. A Nicole Baus vai ganhar. Nossa, e o que que tá acontecendo com essa menina? Tá assistindo. Eu assisto, mas eu fiquei muito chateada que a Globeleza saiu, né? Saiu, acabou. Saiu e eu fiquei triste também com a Angela Piscaitre. Como que é? A Angela. Angela Piscaitre. Ela é linda e eu fiquei triste que ela perdeu a família inteira, não foi? Perdeu. Que tá sozinha. Foi. Eu fiquei num sentimento, mas eu gosto daquela menina Paris Hilton lá, que fizeram o nariz dela perfeito, a Léo Acla. Léo Acla, mas eu... O cirurgião dela eu quero endereço pra não passar. Mas é o Michael Jackson, o nariz é igualzinho, né? Aquele narizinho bem reibitadinho. Eu gosto, mas a minha favorita é a Nicole. A Nicole é demais. E ela é assim, viu? Por que que você não toma os remédios que ela toma pra engrossar um pouco a sua voz? Não, eu tomava, né? Eu era muito forte, eu fiz circo, eu fiz malabares, eu fiz circo. Eu fiz circo. E eu parei de tomar, porque eu comecei a tomar em tudo quanto é lugar, eu parei. Tomou? Eu tomo bastante também. Você toma em qual lugar? Ativamente eu tô tomando bastante. Onde vier, a gente toma. A gente senta. Não vai ficar escolhendo, né? Não tem essa vaidade. Na situação que eu tô, se eu sentar, comercial. E eu quero falar já já do plano de vida, que é a melhor coisa que existe pra você aí de casa. Qual que é o seu plano de vida? Jesus, vida, Ed e eu. E eu quero tatuar isso aqui no peito. Eu acho bonito, que nem o Darkson da novela, né? Nossa, que boca. O Darkson? Gente, que boca. É o Darkson e aquele que é menina. É a Rona. A Roniquita. A Roniquita. Que quita que eu quero ver a sua quita, Roniquita. A sua periquita. A Roniquita tá pegando a sua ela, tá pegando bem. É a periquete. É a periquete. Hum, essa são danadas, né? Eu quero ir com você pro Rio de Janeiro pra gente fazer a matéria das periquetes. Vamos? Vamos, por favor. Topa aí na praia? Topo muito ir na praia. Muito. Então como que é? É o Zé. O Zé. Tá me ouvindo, Zé? Lindo, Zé. Zezão, eu quero te pedir que eu vou levar meu bebezão aqui pra ir lá na praia. Vamos na praia. No Rio de Janeiro, num baile funk. Gente, eu quero... Vamos fazer? Eu quero muito. Eu quero falar com os periquetes. Eu, 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 eu vou pro baile. Eu, 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 eu vou pro baile. Eu adoro. Eu adoro. Eu, e aí eu vou... Será que eu vou com a Narcisa ou vou com a Hebe? Não, vai comigo. Vai com a Hebe. Porque a Narcisa, você sabe que ela é perigosíssima, né? Narcisa pula da janela, né? Joga ovo. Ah, entendi. A Narcisa é pula. Não, pula. Ela pula da janela. A Narcisa joga ovo. A Narcisa me ligou e falou, Hebe, ai que absurdo. Eu falei, Narcisa, ai que é sua vida. Ué, que Batista perdeu uns milhões antes de outra. Por isso que eu já não tenho amizade. Porque não dá pra ter amizade com uma pessoa que fica perdendo milhões, assim, né? Não, perde, perde muito, daqui a pouco tá sem nada. É melhor ficar quieto, pegar o dinheiro, investir em lojinha, papelaria que tá dando dinheiro. Eu tava vendo uma reportagem, inclusive adoro as reportagens da Record, adoro. E eu vi que o tráfego tá crescendo. Tráfego? Eu não aceito. Dá pra investir, não dá, Zé, não pode investir no tráfego. Não sei, aviãozinho, né? Ah, e falar em aviãozinho, nem no tráfego. Quero falar daquele menino que tem o olho assim. Vinícius Valverde. Não, o Luan da Santana. Luan Santana. O que que aconteceu com o menino? Eu não entendi. Parece que tá solteiro. Jogam chutiãs, né, pra ele no palco. Mas será que ele tá pondo? Eu acho que ele tá usando. Eu acho que ele tá usando. Ai, gente, tô falando que acabou o nosso tempo. Hebe, muito obrigada. Não, não fala que acabou o tempo, que eu tenho medo. Não, não, acabou o tempo. Gente, isso é uma homenagem à Hebe Camargo, que a gente ama de paixão, tanto quanto a Narcisa. E a gente... Hebe, sai desse hospital logo, nega. Tô saindo, hein? Tô voltando. É isso aí, né? Volto pra SBT também. Volto pra SBT e quero vir aqui, ó, na antena da Record, hein? Quando ver o perucão, sou eu chegando. Adoro. Beijo. Como é grande, meu amor. Muito bom. Por você. Por você. Por você, Zé. Zé. Beijo. 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 Beijo.